Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o SES Colet no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no Profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no csv.net com 200 dólares. E, mano, é o seguinte. Hoje eu tô aqui pra testar uma caixinha aqui. Não é testar, mas a gente vai abrir e tentar ganhar uma faquinha aqui na caixa da Bitcoin de 18 dólares. Sem muita enrolação, bora lá. Lembrando, passou no começo do vídeo aí, código amigo ativo. Brinde sendo entregues, brinde sendo comprados. Pode utilizar aí quantas vezes quiser e fazer o formulário. E, mano, ó, se vince essa MarblePage de começo, eu já virava um mortal pra trás aqui. 75 dólares aí na primeira abertura. A gente já conseguiu quase metade do que a gente começou. Bom demais, cara. Bom demais. Eu vou abrir só uma e duas vezes, porque essa caixa é bem carinha, velho. Eu não tô afim de abrir quatro vezes ela, não, pra ser sincero. A não ser que comece a... Nossa Senhora. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir três, vai. Nossa Senhora, guys. O que foi isso, né? O que foi isso, Bitcoin? Uma HyperBeast e deu ruim de novo, cara. Deu ruim de novo, 17 dólares. E quatro vezes... Ganharam uma Gut na Bitcoin, ó. Nossa Senhora. Aquele essa Gut aí, velho. Opa. Tá, HyperBeast e na Revolution, mano. Tá, eu não sei. 20, 21, 11, 10, 8, 64. Então a gente ficou no prejuízo aqui de 30 dólares, 20 dólares. Vou fazer o seguinte, guys. Como eu vendi, eu vou abrir de novo, só que de uma em uma. Abrir de uma em uma vai dar pra abrir exatamente... Se eu não me engano, 10. Senão vai faltar 10 dólares pra abrir 10, velho. Dá pra abrir 9 dela. A primeira veio uma M4 HyperBeast. De quantos? 7 dólares. Deu ruim. Tá, uma Hidropônica eu estaria feliz. Qualquer faquinha daqui, tirando as Gut. Ou essa Gut que eu me adoro, pela carinha. Poseidon seria legal também. HyperBeast, 17 dólares. Não pagou também. Mano, uma Vaneta Tiger Tooth, M9 Tiger Tooth. Uma Blaze, uma Fade. Nossa, uma Fade seria incrível. É até agora só prejuízo, hein, manos. Que isso, Bitcoin. Que isso, Bitcoin. Para na Fade, para na Fade. 5x7, Flametest, deu ruim. Mais uma. See you later. 729. Dano ruim, dando ruim, por enquanto. Mano, eu queria muito essa faquinha aqui, velho. Na moral, Vaneta Marble Fade ou Vaneta Fade. Qualquer uma dessas duas. Olha, falei nela, passou. E tá dando ruim, cara. Que isso, Bitcoin. Que isso, Bitcoin. Aí não, cara. Opa, Hidroponic. Hidroponic. Hidropo... Nem fudendo. Nem fudendo. Mano, hidropo... Ah, não veio, cara. Mas é uma Hidroponic, cara. É uma fucking Hidroponic de 117 dólares. Mano do céu. Eu falei ela. Eu ainda toquei no nome dela. Eu ainda toquei no nome dela. Mano, para mim, essa é a AK mais linda do CSGO, cara. A Fade Serps não chega nem aos pés de essa AK, velho, para mim. Manos, tamo com exatamente 162. Tamo no prejuízo? Tamo. Mas a gente tem uma fuck Hidroponic, cara. Eu não to nem aí, velho. Se a gente sair só com essa Hidroponic hoje daqui, eu já to feliz, para ser sincero para vocês, cara. Eu vou até arriscar um pouco mais. Será que a gente pega uma dela com um preço um pouco melhor? Então, se a gente sair só com ela, eu já to feliz. Mesmo saindo no prejuízo, cara. Porque, mano, eu gosto muito dessa AK. Faz tempo que eu to atrás dessa AK, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se tem alguma dela melhor aqui, só para ver. Tem uma de 600 dólares. Já pensou se a gente pegou uma de 600 dólares, cara? Nossa, mano. Estouro. Estouro, tá ligado? Ah, Bitcoin baixou de preço, mano. 3 dólares. Vamos abrir aqui. Vamos fazer esse 3 dólares. 4, 4, 5, 12. Vou falar a realidade para vocês. Esse 3 dólares vai ser difícil pegar ela, hein, cara? Guys, eu tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar outra Hidroponic. Eu vou sair daqui com 2 Hidroponic hoje. Só que eu vou pegar ela com 5%. Bora lá. 6 dolinho. Será que vem, guys? Seria legal se viesse, hein, cara? Enquanto tá muito rápido assim, dificilmente vem, velho. Se eu colocar tudo, eu tenho quantos? 28, não. Vou tentar 5% mesmo. Não ganharia nem com os 28. Venho lento demais. Agora eu não ganharia com os 28 ainda. Para, 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 para. É, vamos ficar só com uma hoje. Triste, triste. Eu queria realmente sair com duas, mas, mano, uma tá bom já, mano. É uma K47 Hidroponic, cara. É uma K super rara, uma das K mais raras do CSGO, então tá gote, cara. Mano, 8% para finalizar. Nossa, mentira. Nossa, nossa. Mano, vou finalizar por aqui com essa K Hidroponic. Mano, 117 dólares. Ela, na verdade, ela vale mais do que isso no CSGO, tá? Essa K, ela deve ser veterana de guerra, eu acho. Ela vale aqui para a gente 166, cara. Então, mano, tá legal. Tá legal, só que é veterana de guerra. Eu queria muito uma nova de fábrica essa daqui. Só que é 1000 dólares, mais de 5 mil reais, cara. Mas é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aí. Tivemos um prejuízo hoje, porque eu quis arriscar mais. Saímos com uma skin super rara aí, velho. Bem top. É isso. Quem acha essa cara linda aí, comente aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Deixa o like e boa sorte para quem achar o código. É nóis. Obrigado.